Os clássicos de todos os tempos. As músicas que marcaram época. Alfa Classics. Alfa Classics. E o clássico que a gente revisita agora é com o genial Stevie Wonder. Originalmente a letra deveria ser All My Marsha e foi escrita para uma namorada, né? De uma escola para cegos de Michigan, mas o dono do selo Tamla, Barry Gordy, ouviu e quis mudar a letra. Bom, os compositores da Motown colaboraram com a música e foi aí que surgiu um título intrigante. Que misturava inglês com francês. E que curiosamente lembrava aquela mistura de Michel, grande sucesso dos Beatles. Então diretamente do finalzinho dos anos 60, a gente relembra um grande sucesso em 101.7 da Alfa com Stevie Wonder, Mais Cherie Amor. La 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 As a summer day